Segundo pesquisa da Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAG, de 2017, os crimes contra os jornalistas têm sido cada vez piores e mais alarmantes. Chutes, socos, violência verbal, assédio, dentro e fora das redações e das empresas. O Brasil ainda figura entre os mais arriscados países do mundo para o exercício da profissão. São casos de assassinatos, agressões, ameaças, intimidações, censuras e ataques aos jornalistas e veículos de comunicação. É desconfortante, mas infelizmente não tem nada que a gente possa fazer, porque se tu vai reclamar pro teu chefe, ele vai dar risada e segue o baile. Tu acha importante ter um órgão que fiscalize esses assédios? Acho que iria ser legal, sim, se tivesse. O Comitê para a Proteção dos Jornalistas coloca o Brasil na oitava posição na lista dos países com mais crimes, sem solução contra jornalistas. As agressões físicas vão de socos, pontapés a disparos de arma de fogo ou de bala de borracha. Realmente, se a gente for ver o que o repórter faz na rua, no meio dos tumultos, buscando a notícia, buscando a melhor informação, sempre sofrendo riscos. Eu acho que realmente teria que ver aí uma lei, uma forma especial de tratar com os jornalistas que correm riscos diariamente. E se não tem isso, deveria ter. Quem trabalha na rua está sujeito a isso, né? Sim, está assim. Quer dizer, a gente é muito criticado, né? Com vocês, como os jornalistas também, né? Às vezes eu quero tirar uma filmária, eu empurro vocês, critico vocês que estão gravando alguma coisa, né? Eu acho que é muita violência que tem aqui na rua contra nós. Profissionais de TV, jornal e rádio foram os principais alvos. A pesquisa mostra ainda que os autores das agressões foram, principalmente, os ocupantes de cargos públicos, seguidos de populares e de parentes dos alvos das reportagens. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri